Eu sou Felipe Adan, eu sou responsável pelo público masculino aqui na Natura e queria falar um pouco sobre a nossa relação com esse projeto, por que a gente apoia esse projeto e a questão das novas masculinidades. Para a Natura é muito importante promover uma nova maneira de se fazer negócio no Brasil, de se fazer cosmética no Brasil e no mundo agora. Então a Natura busca sempre através dos seus produtos, dos seus serviços, trazer à tona questões importantes para a sociedade e que ajudem o mundo a ser um lugar melhor para se viver. Então a Natura fala muito de promover o bem-estar individual das pessoas e consequentemente o bem-estar coletivo das pessoas entre elas e com o mundo. E a gente debruçou muito sobre esse tema das novas masculinidades alguns anos atrás e a partir daí a gente entendeu que a relação do homem com a beleza tem muito a ver com a relação do homem com a maneira como ele se vê homem, com a sua masculinidade de fato. E foi muito interessante que isso abriu uma porta enorme de investigação. A gente fez estudos super profundos e super amplos, fomos falar com homens especialistas, homens de diferentes perfis em diversas partes do mundo e do Brasil. A gente vê que os homens passam por esse momento de transição e muitas vezes existe uma tensão nesse contexto. Os homens querem ser diferentes, querem se comportar de uma maneira diferente, mas muitas vezes não sabem como fazê-lo porque não foram preparados para isso. E a gente desde então tem trabalhado muito em discursos de algumas iniciativas importantes de marcas que a gente trabalha aqui dentro, que abordam esse tema de uma forma mais contundente, mais provocativa, mas ainda assim para abraçar todas as formas de ver a masculinidade e de vivenciar a masculinidade, mas provocando uma reflexão para essa transformação. Esse documentário, esse trabalho que a gente tem feito aqui, é entendido pela Natura também como mais uma forma de você trabalhar esse processo de transformação. Você levantar essa bola para essa discussão tão importante para as pessoas, talvez seja o primeiro grande passo para trabalhar na transformação dos homens para serem pessoas até mais inteiras, mais felizes consigo mesmas e pessoas melhores para a sociedade. Então acho que tem sim muito que se construir em quebrar esse silêncio dos homens. Entendo que é mais fácil fazer isso com copos menos cheios, ou seja, com pessoas que ainda estão aprendendo o que é ser homem. Mas eu também vejo que tem homens de diferentes momentos de vida que passam por essa reflexão. É interessante ver que a paternidade é um gatilho super importante para o homem parar e se pensar como homem. É interessante, eu sou pai, é curioso que até eu me tornei pai num momento muito próximo à entrada nesse tema na minha vida via Natura. E foi um processo muito rico para mim. Tá bom, agora eu tenho que ensinar um novo ser humano a ser um ser humano. E aí você... eu sou pai de uma menina e de um menino. Então quando você vai ensinar uma menina o que é ser menina, o que é ser um ser humano, mas uma menina, você passa por reflexões importantes, né? Do tipo... Eu não quero para minha filha nenhum tipo de limite porque ela é uma menina. É um processo vivo, né? Você ensina o seu filho, mas nesse processo ele te ensina. E você se reinventa, se revê, acho que talvez eu seja um marido muito melhor hoje do que eu era antes de ser pai. E aí quando você tem um filho menino é a mesma coisa, né? Você quer ensinar, você quer que aquele menino siga os seus sonhos, sejam ele quais sejam, né? Independente daquilo que se espera dele, é importante ele seguir ali o que está no coração dele. E ela seguir o que está no coração dela, ela como menina. Então a gente está formando seres humanos. Então é hora que você se revê e você mais do que saber o que você vai ensinar para eles, você sabe, você lembra que você aprende pelo exemplo. Então é o momento que eu quero ser o melhor homem que eu pudesse ser. E até trazer essa reflexão de como a marca e esse processo de cuidar e de se cuidar pode ser um processo super importante nessa transformação do homem. A partir do momento que quando você cuida de alguém ou quando você se cuida, você passa por um processo de autoconhecimento, de reflexão, de olhar para si, se ver de uma outra maneira e se entender, entender qual o impacto das suas ações, de como você se comporta e de como você age na sociedade. E aí E aí Amém.